Está entrando bonita a Rocinha, aqui em frente à cabine, o Abre Alas com o nome e com o LED da escola de samba. Cabeção, a Rocinha sempre entra como uma escola que já foi do especial e entra com força. Inclusive, aquele detalhe do casal de Mestre Salle Porta Bandeira, atrás da comissão de frente. Isso foi uma criação do Laíla, porque ele diz que queima dois quesitos logo de cara. Porque o casal de Mestre Salle Porta Bandeira geralmente vinha na frente da bateria. Aqui na Intendente Magalhães, ele vem na frente da bateria até pelo som, porque fica próximo à bateria e é mais fácil o casal evoluir. Na Marquês de Sapucaí, ele já tem o som em qualquer lugar da avenida. Então, ele já vem logo com dois, por quê? Porque não prejudica o casal de Mestre Salle Porta Bandeira qualquer ocorrência durante o desfile. Se um problema num carro, um problema em alguma coisa, prejudica a evolução do casal de Mestre Salle Porta Bandeira. Então, ele já tem essa do grupo especial, né? E ela vem para brigar, né? Pode ser que a gente até se engane, né? Porque todas as escolas entram na avenida com nota 10. Vão perdendo de acordo com o desfile, né? É um carro que não fica legal, é uma ala que não está cantando, né? Que pode perder na harmonia. Mas a Rocinha vem com tudo. A primeira alegoria que o carro abre alas é muito grande, né? É muito grande. É uma alegoria enorme para a própria Intendente Magalhães. E vem com tudo aí a Rocinha. A comissão de frente evolui já no início do desfile. A comissão de frente nasce a princesia da Zona Sul, tricampeão. O responsável é o Júnior Barbosa. São oito componentes femininos, quatro masculinos. E o nome do figurino é princesinha tricampeã. A Comissão de frente, a gente é tão guerreira. Hoje o meu partido é alto. 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 O meu partido é o meu partido passar. Eu sou a tira que investiu a escravidão. Eu vou agitarizado, investiu a ofensão. Ludmilla está bonito o casal de Mestre Salle e Porta Bandeira, né? Sim, está muito bonito e como ele disse, as plumas realmente estão super esvoaçantes, né? O que não ocorreria se chovesse. Quando chove, as plumas murcham e perdem o movimento, esse movimento elegante que elas dão no ar. Bom, resumindo, se tivesse chovido ali, o Mestre Salle estaria igual cebolinha, né? Só com aquelas coisinhas no lugar da pluma. É, ontem a gente acompanhou o desfile, foram 11 escolas, vocês acompanharam também, debaixo de uma tempestade. E isso comprometeu muito as alegorias, o trabalho dos carnavalescos, plumas murchas, né? É uma tristeza. É uma tristeza e realmente atrapalha a evolução, atrapalha a beleza, elas ficam murchas, como você falou, e perde totalmente o encanto. Porque pluma é movimento, né? E com a água elas murcham realmente, perde totalmente o movimento. Você sabe que o pessoal tá interagindo direto, né? No nosso chat, no YouTube. E uma das coisas que eles pedem é pra ouvir o samba. Então vamos fazer isso, a gente deixa um tempinho pra que esse samba seja ouvido e que a gente possa comentar. Inclusive, esse samba está na boca do povo dos componentes. Estão cantando, eles estão cantando, Cabeção, né, Ludmila? Sim, estão cantando bravamente. Música 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 Nosso povo perseguiu a resistência Os porão Vamos com Deus Vamos com Deus Vamos com Deus Vamos com Deus Se anda nosso bem Eu vou te ver Estão te abatinhando Eu vou te falar O céu é o seu bem Eu vou te sofrer Eu vou te sofrer Eu sou da fé Eu vou virar Minha gente do bem Sou eu a força do origem É o lugar Quando eu vou gravar Compadeira no tantão Eu sou eu Eu sou da fé Eu vou virar Eu vou virar Lembretes, se você quiser rever Todo o desfile de ontem Das 11 escolas Todas passaram debaixo do temporal É só acessar nossas redes sociais Está tudo lá Na Avenida Entendente Magalhães Na estrada Aí está Acadêmicos da Rocinha Música A bateria da Rocinha, os malandros caracterizam essa ala que representa com muita propriedade a malandragem das ruas cariocas, a malemolência, o gingado e seus batuques. Cabeção mais uma escola compacta, né? Muito compacta. Está se repetindo. E daqui a pouco nós vamos acompanhar aqui na TV, porque passou aqui na nossa cabine a primeira ala coreografada do desfile. Primeira ala coreografada. E você falou a respeito de a Rocinha ser uma escola de grupo especial, uma escola de Marquinhos e Sapucaí. E uma das coisas que acontecem na Marquinhos e Sapucaí são as alas coreografadas. E acabou de passar aqui na nossa cabine e daqui a pouco nós vamos acompanhar na TV. Você aí que está acompanhando a TV ALER vai poder acompanhar. É a primeira ala coreografada de hoje aqui do desfile da Intendente Magalhães. Parabéns pra Rocinha estar fazendo um belo desfile até agora. É a primeira ala coreografada de hoje aqui do desfile da Intendente Magalhães. É a primeira ala coreografada de hoje aqui do desfile da Intendente Magalhães. A arquivancada vibrando, hein, Fernando? É verdade, verdade. Segunda escola passando, com a mesma alegria, levantando o povo como fez a alegria da Zona Sul, né Mônica? Sim, isso está se repetindo Mas é uma alegria para a gente também Ver essa arquibancada cheia Não está chovendo e o público podendo curtir Afinal, esse é o carnaval raiz Esse é o carnaval de graça Que a família vem, vai lá Põe uma mesinha, toma uma cervejinha Traz, às vezes, o seu próprio quitute E aproveita o carnaval Eu sou o ganchego Eu sou o ganchego Sou eu a força bonita do mar Porque eu não vou acabar com o banheiro Eu sou o samba que vai ser do meu Eu sou o ganchego Eu sou o ganchego Eu sou o ganchego Olha o chão Olha o chão Mônica, um detalhe muito interessante A Tamirão, que é uma musa São as plumas artificiais Ditas ecológicas As escolas vêm apelando para esse tipo de pluma Porque ela não se destrói muito com a chuva São econômicas e ecologicamente perfeitas Elas aparecem nessa aula também Que a gente está mostrando agora na TV Alerj Essas plumas também Elas são de acetato ou é outro material? Umas são de acetato e outras de tecido Cada vez mais os artesãos que trabalham com elas Se especializam bem São perfeitas Você confunde às vezes É mais barata e é politicamente correta Exatamente Agora no momento na TV É a fantasia que eu mais gostei até agora Principalmente por causa da peruca Né, cabeção? É, a peruca O detalhe é a peruca Bateria, ritmo, avassalador O mestre é mestre júnior O mestre é mestre júnior É, a peruca O sentido de fazer Esse é o teste O Frederico É o forte O pele estáhost acredita Essas baianas de Oxum que estão passando aqui estão bonitas, né? Não só as baianas, as fantasias da Rocinha são de um bom gosto incrível. Estou gostando muito, muito brilho, muitas plumas. As plumas até artificiais também, né? E está muito bonito, está um desfile muito bonito. As fantasias muito bem acabadas. E a bateria se aproxima aqui da cabine e vai ficando difícil ficar parado, né? Mônica, o mestre de bateria, ele também é diretor lá do mestre Lolo na Imperatriz Leopoldinense. Mônica, nesse momento passando para todos os telespectadores da TV Alerje, a ala das baianas que você tanto gostou. Pois é, gente. Maravilhosa. Muito dourado, um espelho de Oxum. Essas baianas são muito bonitas mesmo. E tem o número certo, né? Tem o número certo necessário pelo regulamento. São pelo menos 35. Cabeção Ludmila, o que a gente nota aqui, vocês estão falando do acabamento, da qualidade da fantasia, é nível sapucaí. Com certeza, com certeza. Nível sapucaí. E sapucaí especial, né? Porque eu acompanhei o desfile da série Ouro e tinham escolas na série Ouro que não tinham o capricho dessas fantasias da academia que já rocinha hoje aqui na Intendente Pagalhante. Ela vem para retornar ao grupo especial. É muita gente brigando, viu? E quem está brigando também é a Tati Rosa. Ela é rainha de bateria. A fantasia dela é muito bonita. Aguardem que vocês já já vão ver na telinha. Ela é uma moça belíssima. E samba. A fantasia dela é muito bonita. Agora, Ludmila, uma coisa que acaba funcionando é que saiu uma vencedora de cada dia. Ainda bem que ontem elas estão disputando entre elas. Porque estava todo mundo molhado. Como é que quer concorrer com elas? Exatamente. Não dá para concorrer. Mas o jurado, ele precisa ter essa visão. Imaginar o que seria se não tivesse chovido. Ele precisa fazer isso, né? Precisa, precisa. Em esse momento, a rainha de bateria. Me desculpem, mas não precisa nem sambar. Tati Rosa. Me desculpem, mas não precisa nem sambar. 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 Me desculpem. Seja. Tchau, tchau. 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 Passei pelos barracos da comunidade, agora cabeçando de Miri e Mônica. A Rocinha veio do mesmo jeito da alegria, né? Cantando samba e com samba no pé. E compacta. É, isso tá me chamando muito a atenção. Alas distintas, elas não são muito grandes, mas elas estão desfilando. Quando a gente fala compacta, a gente quer dizer que em harmonia, né? A evolução tá certa. É isso? Isso, a evolução tá certa. E tem mais uma coisa, além disso, as fantasias estão muito bem acabadas, né? Fez essa parte da alegria da Zona Sul, em termos de harmonia, em termos de conjunto, evolução. Mas, além disso, as fantasias estão com um bom gosto incrível. As fantasias e também as alegorias. Gostei muito desse tripé que nós mostramos agora, né? Da favela, também muito bonita a Rocinha. Mas veio pra brigar, né? Aquela que a gente olha e fala assim, essa é uma das candidatas. As cores também, né, Cabeção? O nosso querido Marcos Paulo, carnavalesco, tem um extremo bom gosto em escolher as cores. O nosso querido Marcos Paulo, carnavalesco, tem um extremo bom gosto em escolher as cores. O nosso querido Marcos Paulo, carnavalesco, tem um extremo bom gosto em escolher as cores. O nosso querido Marcos Paulo, carnavalesco, tem um extremo bom gosto em escolher as cores. Chega a São Conrado, né? Se aproximando. Esse segundo dia tá por ali. Se aproximando, se aproximando. Agora, se você bem olhar, bem olhar, os materiais não são caros das fantasias. Foram bem escolhidos. Não são materiais caros. Se você olhar bem, você prestar muita atenção, não são materiais caros. Mas são de bom gosto. Tá dando um efeito muito bonito, né, pra Larrosinha. E já tá terminando o desfile dela aqui na nossa cabine, né? Mas ainda tem muita escola pela frente, muito desfile pela frente. Nesse momento estamos, a ala coreografada que eu falei, está passando nesse momento. A primeira e única até agora, a ala coreografada aqui da Intendente Magalhãesco. Mas muitas ainda virão, com certeza. E essa imagem você vê como a Intendente tá cheia, né? Não só as arquibancadas, mas a outra pista também, né? E você aí que tá na rede social, manda mensagem. Vamos conversar aqui, vamos trocar ideia. É só a segunda escola desfilando aqui na Intendente. Vamos ficar juntos até amanhã de manhã. São 14 escolas hoje. São 14 escolas hoje. Não, 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 não. Música Música Como é bom a gente ver se rodou piada a ala das baianas, né? Que coisa linda, que imagem bonita. É a Rocinha desfilando na Intendente Magalhães. Música 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 E o mais interessante é que as pessoas ficam sabendo que realmente rola aqui na Intendente Magalhães. Porque existe um preconceito muito grande. Ah, eu não vou na Intendente não. Lá é a escola de grupo de acesso e tal. E aí estão podendo observar aqui pela TV Alérgica como é o desfile de qualidade. Parabéns aí a Rocinha, né? Foi muito bom o desfile da Rocinha. Mais uma vez o destaque da Mônica Pulga para essa ala das baianas de Oxum, que está maravilhosa, né? Gostei muito. Eu gostei também. E essa menina aí que também está maravilhosa, entendeu? Que eu já estou ficando maluco aqui. Mas está muito bom, mas está maravilhoso e é isso aí, é maravilhoso. E um detalhe, um detalhe. Quando acaba o desfile, né? No caso, passou aqui na nossa cabine, né? Ainda tem muito mais o desfile da Rocinha pela frente. Aí passa a Unidos da Conlurda. E logo atrás vem a Acadêmicos da Pele. Porque o cara vem de pele, vem de amendoim. Acadêmicos dos ambulantes vem depois, né? Que o pessoal pula na avenida para vender. Olha a imagem aí, olha a imagem aí. É, esse aí é o bloco do Gari, né? Unidos da Conlurda. Inclusive ontem nós tivemos o destaque principal deles, que é o Renato, né? O Gari Sorriso. Esteve por aqui ontem. Sou eu a força do origem do lugar. Onde eu vou alvaro, o bateiro. Vou pinar, eu sou eu. Eu sou da xe, vou pinar, eu. E a gente no pé, sou eu a força do origem do lugar. Onde eu vou alvaro, o bateiro. Vai, bateria. Eu sou salva, vira, céu, sou o povo preto. É perdão, que eu sei, não morro, não pode falar. Eu sou do lugar, vamos lá. As crianças, a gente não guerreira. Hoje eu saio do queiro. Hoje o meu marido é alto. Salva grande, eu tomei na esperança. Alguém, eu vou te julgar. Eu sou do sul, eu sou a tira. Eu sou do meu irmão. Eu vou alvaro, eu vou alvaro, eu vou alvaro. A alegria não foi, vai, guia. Me amar, pode ser uma pancaneia. Aí lá fora é minha meia. A gente não vive. Me amar, seu marido. Como eu dançando. Estou a luz do corpo e perdoa. Vamos lá no chão. Me amar, pode ser uma pancaneia. Aí lá fora é minha meia. A gente não vai ser uma pancaneia. Eu vou alvaro, eu vou alvaro. Hoje o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. O país ensaiou. Enquanto as delícias sociais, é que a voz que ela não vai. E o que eu tenho que ser uma pancaneia. Vai, vai, vai. Eu nem o emprego, eu vou alvaro. Nós não podemos perder nada, desistência do corão. Porque na África, na África, a vida que está no mar. É que a voz que eu tenho que ser uma pancaneia. Sou eu a força, a força, a força, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder. Eu sou o Sahara que nasceu no povo preto, eu perdoquei você, eu sou a força. Não fala gente, porra, eu perdoqueiatique no povo preto, eu perdoquei você, meus amor, eu perdoquei você, eu sou a augura, eu perdoquei você, eu sou a força. O que é isso?